Olá, tudo bem? Nós estamos aqui nessa aula para iniciar os estudos a respeito dos recursos em espécie no processo civil. Então, nós já conhecemos sobre a teoria geral dos recursos e agora nós vamos passar a analisar cada recurso especificadamente, certo? Para entender como cada recurso se estrutura no nosso ordenamento processual civil brasileiro. E o primeiro recurso que nós vamos analisar, o primeiro recurso que nós vamos estudar é talvez o recurso mais conhecido que é o recurso de apelação. Ele começa a ser disciplinado no novo Código de Processo Civil lá no artigo 1009 e o artigo 1009 diz para nós que da sentença cabe apelação. Para a gente entender esse cabimento do recurso de apelação, nós precisamos nos recordar, obviamente, do conceito de sentença. Nós sabemos que os despachos proferidos pelo magistrado na primeira instância são irrecorríveis e são irrecorríveis porque os despachos são atos do juiz que não tem conteúdo decisório. A finalidade dos despachos é simplesmente dar andamento ao processo. Além dos despachos, é possível que o magistrado na primeira instância profira decisões interlocutórias e sentenças. Para que nós saibamos a diferença entre decisão interlocutória e sentença, nós vamos precisar analisar o conteúdo. Será a sentença aquele ato decisório que puser fim ao procedimento em primeira instância, seja um procedimento de conhecimento, seja o de execução, ok? Mas a finalidade da sentença é pôr fim ao procedimento em primeira instância. Enquanto que as decisões interlocutórias, nós conseguimos definir o que são as decisões interlocutórias a partir da exclusão. Então, o que não é sentença e tiver conteúdo decisório, vai ser decisão interlocutória, ok? Feita essa breve digressão a respeito do que nós já conhecemos, porque nós já estudamos teoria da decisão judicial, nós precisamos então focar no que é cabível agora, que é a sentença. Então, nós sabemos que da sentença cabe o recurso de apelação e é isso que está previsto lá no artigo 1009 do novo Código de Processo Civil. Nós precisamos entender qual é a finalidade do recurso de apelação. E a doutrina diz que a finalidade do recurso de apelação é impugnar todas as questões que foram decididas ao longo do procedimento que não comportem recurso de agravo de instrumento. Então, houve uma mudança muito substancial no regime do recurso de agravo com o novo Código de Processo Civil. Enquanto que no Código de Processo Civil de 1973 nós tínhamos a figura do agravo retido, no novo Código nós já não temos mais a figura do agravo retido. Nós só temos a figura do agravo de instrumento que nós vamos estudar na próxima aula, vamos ver em que hipóteses é cabível o recurso de agravo de instrumento. E aí, tudo o que não for possível de se recorrer a partir do agravo de instrumento, nós vamos usar como objeto do recurso de apelação. Então, a finalidade do recurso de apelação é buscar a reforma ou a anulação da sentença de primeira instância e como conteúdo desse recurso nós vamos analisar as questões que todas as questões de mérito ou processuais que não são objetos do recurso de agravo de instrumento, ok? E para entender bem isso nós precisamos ver o que nos diz o parágrafo primeiro do artigo 1009 do novo Código de Processo Civil. Vamos ler comigo. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. O que esse parágrafo primeiro nos diz então, na verdade ele faz toda uma mudança dentro da perspectiva da preclusão com relação às questões que são decididas na primeira instância pelo magistrado. Para dizer o seguinte, tudo o que não for impugnável por agravo de instrumento não precisa ser impugnado mais por agravo retido que deixa de existir no novo Código de Processo Civil e vai passar a ser objeto de impugnação, se assim a parte desejar, no recurso de apelação, seja nas razões de apelação pelo recorrente, seja nas contra razões de apelação pelo recorrido ou pelo apelado. Ok? Muito bem, o parágrafo primeiro disciplina sobre isso. Já o parágrafo segundo diz assim, se as questões referidas no parágrafo primeiro forem suscitadas em contra razões, o recorrente será intimado para em 15 dias manifestar-se a respeito delas. O que quer dizer isso? Se, além daquelas questões relativas à sentença que o recorrente quer atacar por meio da apelação, existirem outras questões que tenham sido decididas anteriormente sobre as quais não cabia fazer recurso de agravo de instrumento, o recorrente então vai poder manifestar, vai poder manejar essas questões todas no recurso de apelação. E ele pode fazer isso nas suas razões, assim também o recorrido pode fazer isso nas suas contra razões. Então é possível que o recorrido nas suas contra razões peça para o tribunal reanalisar determinadas questões que já haviam sido decididas em decisões interlocutórias no decorrer do procedimento em primeira instância, só que considerando que aí se tem um pedido novo nas contra razões, por força do princípio do contraditório, obviamente, há a obrigação de se dar à outra parte, ou seja, a parte que apelou, a oportunidade de se manifestar a respeito dessas novas alegações que o recorrido trouxe nas suas contra razões, certo? Então é fundamental que nesse caso se atente, se respeite o princípio do contraditório que vem com muita força, com um regramento muito forte no novo Código de Processo Civil, porque nós sabemos, ele diz respeito diretamente ao conceito de um processo civil democrático, ok? Entendidas essas questões, então, nós vamos adiante para falar a respeito da legitimidade. Nós precisamos saber quem tem legitimidade para recorrer. Nós sabemos que a legitimidade é uma das questões que são analisadas no juízo de admissibilidade dos recursos. Então, nós precisamos saber quem pode recorrer. E quem vai nos responder isso é o artigo 996 do novo Código de Processo Civil. Vamos conferir? O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial, atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Então, esse artigo vai trazer para nós quais são os atores processuais que possam ter legitimidade para apresentar ou para interpor o recurso de apelação. É fundamental e não há como fugir dessa discussão dentro da análise dos recursos que se tenha sempre a figura da sucumbência. Então, obviamente, que vai haver legitimidade e interesse recursal somente aquele que sucumbiu em determinada medida. Ou seja, aquele que foi vencido em parte ou totalmente. E esse alguém que foi vencido pode ser alguma das partes ou podem ser ambas as partes. Pode ser o Ministério Público em que ele figure como parte ou como fiscal da lei, dependendo do processo em que ele vá atuar na qualidade de fiscal da lei, assim também pode ser um terceiro interessado. E aí, o comando do parágrafo único do artigo 996 é dirigido diretamente a esse terceiro interessado, que diz que a ele cumpre no recurso demonstrar a possibilidade de a decisão atingir um direito do qual ele se afirme titular. Justamente para que haja a comprovação ao tribunal de que esse terceiro interessado tem, de fato, interesse naquele processo e que ele tem, por consequência, legitimidade para recorrer. Ok? Então, sempre lembrando, nós vamos levar em consideração a existência de sucumbência para aferir a legitimidade e o interesse recursal. Haverá legitimidade e interesse recursal daquele que for sucumbente em alguma medida com relação à decisão que se quer impugnar a partir da apelação. Certo? Tendo claras, então, as questões relativas à legitimidade, ao interesse para apelar, nós agora vamos passar a verificar qual é o conteúdo que pode ser manejado, qual é o conteúdo que pode ser objeto de impugnação por meio de um recurso de apelação. E nós já conhecemos isso também, porque nós já vimos, quando analisamos sobre a teoria geral dos recursos, que nos recursos nós podemos alegar questões relativas a erro ou errores em procedendo e errores em judicando. Ou seja, são erros relativos às questões processuais, algum defeito na forma, que são errores em procedendo, e questões relativas à análise de mérito, que são os errores em judicando. Vamos imaginar que uma determinada sentença tenha sido prolatada pelo magistrado da primeira instância, sem observar o contido no artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC, que estabelece os requisitos para que uma decisão seja considerada fundamentada. Se o magistrado, ao fundamentar a sua decisão, não tenha seguido aquelas orientações do artigo 489, a sua decisão vai ser considerada nula. E, nesse caso, nós estamos diante de um erro em procedendo, porque é um erro na forma da decisão. E nós podemos atacar isso, então, a partir do recurso de apelação. Além dos errores em procedendo, é possível que a gente alegue também errores em judicando, quando se tem uma análise que se entenda equivocada, feita pelo magistrado na sua decisão. Então, se se considerar que a decisão foi equivocada no âmbito do direito material, a parte pode alegar isso como um erro em judicando, um erro na análise do mérito da demanda. Esses são, então, os conteúdos que podem ser objetos de um recurso de apelação. E é possível que um recurso de apelação tenha tanto conteúdo de erro em judicando e procedendo, ou somente um erro em procedendo, ou somente um erro em judicando. Isso vai depender muito do caso concreto. Ok? Muito bem. Nós precisamos compreender um outro ponto específico também da apelação, que é a chamada apelação adesiva, ou recurso adesivo, que está previsto lá no artigo 997, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil. Esse artigo autoriza que aquele recorrido, a parte que resolveu não apelar no prazo de 15 dias a contar da ciência que teve da sentença, mas ao tomar conhecimento de que a outra parte apresentou recurso de apelação, a parte que, a princípio, não desejava recorrer, pode apresentar uma apelação adesiva. Então, além das suas contra-razões, ela vai apresentar uma apelação adesiva, ou seja, ela não tinha intenção de apelar, ela não tinha intenção de recorrer daquela sentença, estava conformada com aquela decisão. Mas ao tomar conhecimento de que a outra parte resolveu apelar, ela também decide fazer a sua apelação. É possível, perfeitamente possível, e está lá essa previsão no artigo 997, parágrafo 2º do novo CPC. Só tem um detalhe. Enquanto que, se a parte tivesse apresentado a sua apelação independente, esse recurso teria uma tramitação independente, só vai depender, ou só iria depender da vontade de quem tivesse recorrido, quando se tem uma apelação adesiva, essa apelação adesiva, justamente por ser adesiva, ela fica subordinada à apelação principal. O que quer dizer isso? Se a apelação principal não for admitida, não passar pelo juízo de admissibilidade, a apelação adesiva também não será submetida, aliás, não será admitida, ok? Então, essa subordinação da apelação adesiva à apelação principal é de fundamental importância porque é ela que dá a grande diferença entre a apelação principal e a apelação adesiva. Ela vai acompanhar o processamento da apelação principal, ok? Interposição. Agora nós entramos aqui no campo do procedimento. Quais são os atos que se seguem para a interposição da apelação? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o prazo de 15 dias, né? Então, nós já sabemos contar prazo processual, né? Lembrando que no novo Código de Processo Civil, a contagem dos prazos não inclui finais de semana e dias feriados, né? Os prazos processuais só serão contados em dias úteis, isso é fundamental, nós precisamos entender isso. O prazo pra apelação, então, vai ser de 15 dias. Você deve interpor ou tem ônus de interpor a sua apelação no prazo de 15 dias contados da data da ciência da sentença, né? Geralmente, essa ciência da sentença se dá a partir da publicação da decisão no diário oficial, né? Uma vez que se publicou, as partes foram devidamente intimadas a respeito da sentença, inicia-se no primeiro dia útil subsequente ao dia da publicação o prazo de 15 dias para a interposição do recurso de apelação, ok? Geralmente, a interposição de um recurso de apelação se dá por meio de duas petições. Uma petição primeira de apresentação, em que vai haver a qualificação das partes e tudo mais, e uma segunda petição em que são apresentadas ao tribunal as razões do recurso de apelação. E se dá dessa forma porque a interposição do recurso de apelação não é diretamente no tribunal. A interposição do recurso de apelação é no juízo a quo, o juízo de primeira instância, aquele juízo que proferiu a decisão. É ali que vai ser interposto, é ali que vai ser protocolado o recurso de apelação. Então, vai haver um primeiro processamento em primeira instância desse recurso de apelação e depois ele é remetido ao tribunal, ele é remetido à segunda instância e lá ele vai ter um outro processamento. Por isso que a interposição se dá via de regra em duas petições, uma de apresentação e uma em que são apresentadas as razões do recurso de apelação. Ok? Prosseguindo nisso, uma vez que o recurso é interposto, obviamente que o juiz, ao tomar conhecimento da interposição de um recurso, vai determinar a intimação do recorrido, a intimação do apelado, para que ele possa, então, apresentar as suas contra-razões. Então, interposição com as razões, a outra parte é intimada para que apresente as suas contra-razões. Se o apelante teve 15 dias para interpor o seu recurso, por critério de igualdade, também o apelado vai ter 15 dias para apresentar as suas contra-razões recursais. Se, nas suas contra-razões recursais, o apelado trouxer, por exemplo, alguma daquelas questões que foram decididas durante o procedimento de primeira instância, que não foram impugnadas por meio do recurso de agravo de instrumento, porque não havia cabimento do recurso de agravo de instrumento, nós sabemos que o recorrido pode, então, trazer para a discussão essas questões. Se ele fizer isso, o juiz deve abrir novo prazo ao recorrente para que o recorrente se manifeste sobre aquelas questões. Tudo isso por uma questão de respeito ao contraditório, obviamente. E é possível que, no mesmo prazo de contra-razões, o recorrido, nós já sabemos também, apresente a sua apelação adesiva. Se ele apresentar a sua apelação adesiva, aí o juiz deve abrir um novo prazo ao recorrente para que ele, então, apresente as suas contra-razões à apelação adesiva. Tudo isso em nome do princípio do contraditório. Ok? Depois disso, uma vez que foi encerrada essa fase de intimação das partes para contra-razões ou para simples manifestação, o juiz da primeira instância vai determinar, então, a remessa dos autos para o tribunal a fim de que se dê o processamento da apelação em segundo grau. Uma diferença que se tem do Código de 73 para este novo Código é que, no Código de 73, o juízo da primeira instância, o magistrado, o juízo ou a quo, ele fazia o juízo de admissibilidade. Então, ele verificava se estavam presentes aqueles requisitos para que o recurso fosse recebido. No novo Código de Processo Civil, isso não acontece mais. Por quê? Esse juízo de admissibilidade ficará a cargo apenas do tribunal de segunda instância e não do juízo de primeira instância. Isso se dá porque já não há mais o cabimento, por exemplo, de agravo de instrumento, não existe mais essa figura do agravo de instrumento contra a decisão que inadmite o prosseguimento do recurso de apelação. Então, não havendo recurso contra essa decisão, cabe ao juiz, independentemente do juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso de apelação ao tribunal de segunda instância para que lá, então, o relator faça a análise se estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Ok? Remetido para o tribunal, o tribunal, então, vai fazer a distribuição daquele recurso de apelação, vai sortear um relator, um desembargador que vai ser o relator. Esse desembargador relator tem a possibilidade de proferir uma decisão monocrática para resolver aquele caso, inadmitir o recurso ou mesmo fazer julgamento de mérito do recurso nos casos previstos no artigo 932, inciso terceiro ao inciso quinto. E eu recomendo que você leia e entenda bem a previsão desse artigo e desses incisos que estabelecem quais são as hipóteses em que o relator pode decidir a apelação monocraticamente. O que é isso? O que isso quer dizer? Ele pode decidir sozinho, sem submeter ao plenário, sem submeter aos vogais, aos demais desembargadores daquela câmara. Ok? Então, se o relator, analisando o disposto no artigo 932, inciso terceiro ao quinto, entender que não é o caso de se proferir uma decisão monocrática, que é o caso de se levar isso ao colegiado, então ele vai montar o seu voto, ele vai construir o seu voto, vai submeter, quando o voto estiver pronto, vai submeter isso à presidência daquela câmara, que ele compõe no tribunal, e aí o presidente da câmara vai marcar um dia para julgamento em sessão pública daquele caso. Certo? E aí o relator vai apresentar o seu relatório, as partes vão poder fazer as suas sustentações orais e na sequência os outros dois julgadores vão também votar. Aliás, o relator vota e logo depois os julgadores votam a fim de que aquele caso seja julgado. Ok? Então, esse é basicamente o procedimento do recurso de apelação. Nós temos lá no artigo 332, parágrafo terceiro, que quando ele trata da improcedência liminar do pedido, que nós já conhecemos também, uma possibilidade de que o juiz da primeira instância se retrate da sentença que ele proferiu. É um caso excepcional em que se dá juízo de retratação após a interposição do recurso de apelação. Ok? De regra, o juízo da primeira instância, uma vez que ele prolatou a sua sentença, ele não vai poder se retratar, ele não vai poder mudar de ideia com relação à solução que ele deu para aquele caso. Então, uma vez interposto o recurso de apelação, o recurso vai tramitar normalmente e quem vai decidir se a sentença deve ser anulada ou reformada é o tribunal em segunda instância. A não ser nesse caso do artigo 332, parágrafo terceiro, que trata da improcedência liminar do pedido, que dá ao juiz, por uma questão de economia processual, inclusive, a possibilidade de se retratar da decisão que ele proferiu. Ok? Mas isso é um caso excepcional. De regra, não há juízo de retratação no recurso de apelação. Ok? Agora, nós passamos a analisar quais são os efeitos de um recurso de apelação com relação ao processo no qual ele é interposto. Então, o efeito de praxe, o efeito básico é que o recurso, seja ele qual for, e aqui no recurso de apelação, vai obstar a preclusão e a coisa julgada. Enquanto houver, como eu já falei para você, enquanto houver recurso previsto, prazo para interposição desse recurso, enquanto houver recurso interposto sendo analisado, não haverá coisa julgada, não haverá preclusão máxima. Certo? Então, o recurso de apelação, o primeiro efeito dele vai ser esse. Tem também o efeito suspensivo que está previsto lá no artigo 1012, como regra geral. Houve até uma discussão quando da elaboração do texto do novo CPC, se seria mantido o efeito suspensivo da apelação como regra geral ou não, mas no final decidiu-se que sim, que a apelação deve permanecer com efeito suspensivo de regra. E aí, o artigo 1012 diz o seguinte, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo primeiro vai trazer algumas hipóteses excepcionais em que não haverá o efeito suspensivo como regra naqueles casos. Então, são exceções à aplicação do efeito suspensivo que estão previstas lá no parágrafo primeiro do artigo 1012 do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil. Vamos ler comigo? Parágrafo primeiro. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que, inciso 1º, homologa divisão ou demarcação de terras. Inciso 2º, condena a pagar alimentos. Inciso 3º, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Inciso 4º, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Inciso 5º, confirma, concede ou revoga tutela provisória. Inciso 6º, decreta a interdição. Nesses casos, então, além de outros casos que possam ser previstos em leis especiais, a sentença vai ter o seu efeito imediato, não vai haver, ela vai ter eficácia imediata, não vai haver efeito suspensivo em razão da interposição de um recurso de apelação. Ok? Mas são casos excepcionais. A regra, então, como sendo casos excepcionais, eles devem estar previstos na lei. A regra geral é que o recurso de apelação tem efeito suspensivo. Mas nós precisamos ainda, para compreender esse efeito suspensivo, continuar a leitura dos dispositivos do artigo 1012. E o parágrafo 2º diz para nós o seguinte, nos casos do parágrafo 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Parágrafo 3º, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao, inciso 1º, tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, apelação, ficando o relator designado para o seu exame prevento para julgá-la. Inciso 2º, relator, se já distribuída a apelação. E o parágrafo 4º diz que, nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, nesse caso, esses parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 1012 do novo Código de Processo Civil vão tratar a respeito de especificidades relativas ao pedido de suspensão da eficácia da sentença. Vai tratar a respeito, lá no caso do parágrafo 3º, de quem é o julgador competente para analisar o pedido. E aí ele diz lá sobre dois momentos. Se não foi distribuído ainda, se não há relator para aquela apelação ainda, porque não houve a distribuição, o pedido vai ser dirigido ao tribunal. Se já há relator, é o relator que vai decidir sobre o efeito suspensivo ou não nos casos do parágrafo 1º e nos demais casos previstos na legislação especial. Ok? Então, esse é o efeito suspensivo da apelação. Agora, nós precisamos compreender o efeito devolutivo e ele está previsto lá no artigo 1013, no caput. Diz assim, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Então, numa determinada decisão, contra ela é interposto um recurso de apelação. No seu recurso de apelação, o apelante vai limitar o objeto da apreciação. Então, pode ser que ele recorra com relação à sentença toda, pode ser que ele recorra com relação a um dos capítulos da sentença. Vamos imaginar uma determinada sentença em que se julgou procedente o pedido do autor e deu-se a ele indenização por danos morais e julgou improcedente o pedido que o autor tinha feito para a reparação de danos materiais. O autor, então, deseja recorrer. Ele vai recorrer daquela parte em que ele sucumbiu, ou seja, com relação ao pedido de reparação dos danos materiais. Então, nós vemos aí claramente dois capítulos de sentença. Um capítulo que analisou o pedido de danos morais e um capítulo que analisou o pedido de reparação dos danos materiais. Com relação a um pedido, com relação a um capítulo da sentença, houve recurso de apelação. Com relação ao outro, não. Isso quer dizer que o tribunal, ao tribunal, vai ser devolvida a apreciação daquele tema constante, daquele capítulo específico que foi objeto do recurso de apelação. O tribunal não vai poder reanalisar o pedido de indenização por danos morais se não houver na apelação um pedido específico para tratar sobre aquele capítulo da sentença. Ok? Então, é o autor do recurso ou o recorrente ou o apelante que vai delimitar os limites, que vai estabelecer os limites do recurso de apelação. Ok? E é isso que diz o artigo 1013 no seu caput. Na sequência, os parágrafos do artigo 1013 vão tratar sobre um efeito chamado pela doutrina de efeito translativo, que diz o seguinte, serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal, todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Parágrafo segundo, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Esse efeito translativo, ele é uma adaptação, obviamente, do efeito devolutivo. Lá no parágrafo segundo, vai dizer que o tribunal pode analisar qualquer questão que tenha sido debatida dentro daquele capítulo da sentença que foi impugnado, mas ainda assim estabelece para o tribunal um limite para dizer que somente aquele capítulo, aquele capítulo específico e que foi objeto de impugnação é que pode ser reanalisado pelo tribunal. Ainda que na apelação o recorrente não tenha se manifestado sobre todas as questões constantes daquele capítulo da sentença, o tribunal pode rever aquelas questões sem problema nenhum, desde que essas questões estejam dentro daquele capítulo que foi objeto da impugnação. E essa é uma forma de se fazer a limitação do efeito devolutivo do recurso de apelação e limitar, inclusive, a atuação do tribunal no julgamento do recurso de apelação. Já o parágrafo segundo fala na existência de mais de um fundamento, quando o juiz, diante de dois ou três fundamentos, acolhe apenas um deles. E aí vai se devolver ao tribunal a apreciação dos demais fundamentos para a decisão daquela questão. Essa também é uma manifestação do efeito translativo. Certo? Muito bem. Na sequência, o parágrafo terceiro do artigo 1.013 vai tratar a respeito do julgamento imediato do mérito. Confere comigo o que ele diz. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando, inciso 1º, reformar sentença fundada no artigo 485, que é o artigo que trata das sentenças processuais. Inciso 2º, decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Inciso 3º, constatar a omissão no exame de um dos pedidos e hipótese em que poderá julgá-lo. Inciso 4º, decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Nesses casos, o parágrafo terceiro do artigo 1.013 vai trazer a possibilidade de o tribunal imediatamente julgar o mérito depois de superar uma determinada questão. Então, em vez de anular a decisão e devolver para que o juízo da primeira instância novamente decida sobre aquilo, o tribunal, entendendo que há possibilidade de julgamento da questão lá no tribunal por economia processual, essa é a inspiração do parágrafo 3º do artigo 1.013, por economia processual, o próprio tribunal já vai decidir o mérito daquela demanda. Na sequência, o parágrafo 4º diz assim, Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. O que ele quer dizer isso? Se a sentença, na primeira instância, decretou a prescrição de um determinado direito, houve recurso de apelação, chegou no tribunal, o tribunal entendeu que não, não é o caso de prescrição, não se operou a prescrição. De regra, o tribunal mandaria de volta os autos do processo para a primeira instância e o juiz da primeira instância, então, teria que decidir o mérito da demanda, dizendo a quem pertence aquele direito. Mas, o parágrafo 4º do artigo 1013, possibilita ao tribunal que, diante do afastamento, diante da reforma da decisão que decretou a prescrição, o próprio tribunal, se entender que a causa já está madura o suficiente, que já há elementos para análise profunda do mérito, pode fazer essa análise profunda do mérito e julgar aquele caso. Isso também é óbvio que tem tudo a ver com economia processual. Nós não vamos perder aquele tempo de se determinar abaixo dos autos para a primeira instância, para que o juiz da primeira instância, então, julgue aquele processo, julgue o mérito daquele processo, uma vez que não se operou a prescrição, e aí, eventualmente, a parte não concorde com aquilo, recorra novamente, e aí o tribunal, então, tenha que decidir a respeito do mérito daquela demanda, coisa que ele já poderia ter feito logo no início. Então, é possível que o tribunal faça esse julgamento, se a causa estiver em condições de ser analisada, todas as provas estão produzidas, ou não há mais provas para se produzir, está tudo claro ali, o tribunal, então, afastando a prescrição, pode julgar o mérito e dizer a quem pertence aquele direito. Na sequência, o parágrafo 5º do artigo 1013 diz assim, O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Então, essas questões relativas à tutela provisória são objeto, basicamente, no decorrer do procedimento em primeira instância, de recurso de agravo de instrumento. Mas, se a sentença contém algo que diga a respeito à tutela provisória, considerando que isso consta da própria sentença, não vai caber agravo de instrumento, então, a previsão é de que essas questões sejam impugnadas a partir do recurso de apelação, dentro do próprio recurso de apelação. Ok? Essas, então, são as regras relativas à impugnação da sentença, por meio da apelação, e são os efeitos que o recurso de apelação possui. E, por fim, para encerrar a nossa análise a respeito do recurso de apelação, nós temos que compreender o que diz o artigo 1014. Ele diz assim, As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Aqui é para os casos em que se quer, na apelação, trazer um fato novo. Via de regra, nós não podemos, em sede recursal, trazer um fato novo para que o tribunal analise, porque, senão, nós estaríamos diante de uma hipótese de supressão de instância. Ou seja, eu não submeto o fato à análise da primeira instância e, em um recurso, eu trago esse fato novo. Assim como o judiciário não pode surpreender o judicionado com decisões surpresa, também o jurisdicionado não pode surpreender o judiciário para trazer fatos novos a qualquer momento do processo. Há fases do processo em que é possível trazer fatos novos. Já na seara recursal, não é mais possível trazer fatos novos via de regra. O artigo 1014 traz uma exceção. Se houver, então, justificativa para que esses fatos não tenham sido trazidos durante o procedimento de primeira instância, ou, se são fatos que aconteceram depois da sentença, e aí são fatos definitivamente novos, é possível, desde que haja justificativa, obviamente, que esses fatos sejam trazidos nas razões da apelação ou nas contra-razões da apelação. Sempre dando-se, a outra parte, a oportunidade de se manifestar antes de que seja tomada uma decisão que tenha como base esses fatos novos. tudo isso em honra ao princípio do contraditório. Mas, via de regra, então, não é possível. Só é possível em casos excepcionais. Ok? Era isso que nós tínhamos para tratar a respeito da apelação. Nos vemos na próxima aula em que nós vamos apreciar o recurso de agravo de instrumento. Até lá! Tchau!